E aí, gente, meu nome é Tiago Serqueira, minha dupla é João Paulo, e a gente vai apresentar para vocês conceitos e variações de eficiência mastigatória e dimensão vertical para esse primeiro simpósio acadêmico de fisiologia aplicado à odontologia, Olhares Integrados para a Saúde Bucal Plena, Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco. Nosso orientador foi Luiz Alberico Falcão. Olá a todos, meu nome é João Falcão. Vamos iniciar com o conceito de mastigação. Mastigação é a quebra mecânica realizada pelos dentes para reduzir alimentos no tamanho e forma adequada, melhorar a ação enzimática para absorção no trato gastrointestinal e contribuir na formação do bolo alimentar. A mastigação pode ser dividida em distintas fases, incisão, esmagamento e diminuição do tamanho das partículas do alimento e trituração do alimento como preparatório para a deglutição. A mastigação se inicia quando a mandíbula se move para frente e incise o alimento. O alimento é então posicionado no interior da boca e a partir daí começa o ciclo mastigatório com a abertura da boca e da flexão lateral. A mandíbula então gira para o lado de trabalho e penetra o bolo alimentar, começando a seguir o fechamento comprimindo o alimento. Durante a fragmentação ocorre o primeiro contato dentário, que se dá no lado de balanceio de maneira infinitamente leve, suave e rápida. Pouco depois se iniciam os contatos do lado de trabalho, com o aumento gradativo da força muscular até a MEC, que é a manifestação intencional de carga, onde há uma pausa antes de iniciar o novo ciclo. Quando se pensa em atividade mastigatória normal, dois conceitos importantes devem ser estabelecidos. Ciclo mastigatório e a eficiência mastigatória. Chama-se ciclo cada golpe mastigatório partindo da MEC e voltando a ela. O padrão normal devem alternar o lado de trabalho e devem ter maior quantidade de ciclos com contatos dentais. A eficiência mastigatória é caracterizada pela quebra de alimentos com o mínimo esforço e máximo padrão de redução do tamanho da partícula do alimento. A qualidade do produto final reflete a eficiência mastigatória. Então, variações, intercorrências ou qualquer comprometimento das funções da mastigação podem ocasionar na redução da eficiência mastigatória. Dimensão vertical é a medida de dois pontos fixos, um no terço médio e um no terço inferior da face. Existem várias formas da gente fazer essa medição, mas eu vou focar em uma, que é o método métrico ou método de o íris. Na imagem 1 a gente consegue ver o copasso de o íris usado para fazer essa medida e na imagem 2 como ela é feita. A medida é feita da base do nariz até o mento e da comissora labial que divide o lábio superior e o lábio inferior até a linha média do olho. Essas medidas precisam ser proporcionais. Se elas não forem, tiver alguma alteração, a gente vai ter o que chama de dimensão vertical de oclusão aumentada ou diminuída. Aqui a gente consegue ver a perda de dimensão vertical de oclusão pela ausência dos pré-molares superiores e molares inferiores, além da sobrecarga que vai acontecer nos dentes remanescentes. Nesta segunda imagem podemos ver a perda de dimensão vertical causada pela ausência dos incisivos pré-molares e molares superiores, além de uma retração da gengiva. Aqui vai muito além, porque a perda de dimensão vertical é causada pela ausência dos pré-molares e molares inferiores, a gente consegue ver restos radiculares, a ausência dos caninos inferiores, dos incisivos e caninos superiores. E além de tudo isso, a gente ainda consegue ter um transpasse vertical nesse caso aí. Na imagem podemos ver apenas um caminho, com um detalhe para a dentina secundária e, consequentemente, a perda da dimensão vertical de oclusão. A gente também consegue observar os espaços das raízes e, neste exemplo, vemos a perda da dimensão vertical de oclusão porque o paciente tem apenas dois molares restantes e restos radiculares com sinais de infecção. Um exemplo, dimensão vertical de oclusão reduzida por causa de uma prótese gasta. Do lado esquerdo a gente consegue ver isso e uma das consequências que é a intrusão dos lábios do paciente, que é um problema até estético para esse paciente. Do lado direito a gente tem a dimensão vertical de oclusão já reestabelecida e também a gente consegue ver que o lábio já voltou à posição normal, posição anatômica. Outro exemplo, dimensão vertical de oclusão reduzida com a questão do lábio que eu citei para vocês anteriormente. E aqui uma dimensão vertical de oclusão aumentada como forma de tratamento com o uso desse aparelho intraoral justamente para aumentar e trata a pneu objetiva do sono e bruxismo. A movimentação lateral, João já citou na questão da mastigação que ele falou para vocês, o lado de trabalho é para onde a mandíbula vai se movimentar e mastigar o alimento e o outro lado, o lado oposto, é o lado de balanceio. A dimensão vertical de oclusão é alterada para o lado que a mandíbula vai se movimentar, na verdade ela é aumentada. E aí vai ter alteração da pressão, do contato detalhe e da força que os músculos trazem como consequência. As variações na DVO podem dar início de que há alteração estrutural ou funcional na mandíbula. Estas são manifestadas através de dores, estalidos, subluxação, que refere-se à situação onde a mandíbula se desloca para além de onde deveria, mas retorna à posição original sem ficar travada, e ainda a luxação mandibular, que consiste no travamento do fono mandibular fora da posição. Estes eventos acarretam em uma redução da eficiência mastigatória. Muito obrigado a todos pela atenção, esperamos que nossa apresentação já tenha sido aproveitada para todos, lembrando que boca sem dente é um corpo doente. Até a próxima!